Oi, eu estou aqui com o atleta do Ribeirinha. Qual o seu nome? Pedro Araújo Castorelles. Pedro fez o jogo? Isso. Pedro, o jogo terminou 5x2 para o São Caetano. Há condições de revertir o quadro de ganhar o jogo no próximo jogo? Vamos, nós vamos ganhar. Nós chegamos na... é nós mesmo. É o São Caetano. Nós ganhamos em rovão. Nós aqui ganhamos para os dentes. Nós aqui ganhamos 1x0. Nós aqui participamos. Vamos a pena. São Caetano. 1x0. Nós aqui ganhamos. Beleza. Isso aí parece como da Lua de Pequeiro. Boa sorte e beijo. Boa sorte.